O Música Vem-me no inferno! Vem-me no inferno! AAAAAAAAAA Alamba Deus Mano, o que é que tu faz, Gui, sabe? O cara me mata só assim. Mano, o cara erra aqui, velho. Não pode. Ah, não, mano. Não. Não, mano. O cara é bugado. Olha o Duende Júnior. Vai chorar. Salve-se-pina-madeira em dois. E você vem aqui? Pode assinar, por favor? Tá. Você cresceu bastante, Ken. É que eu tomo leite todo dia. Hehehe, boy. O Ken, você não tem que ir pra aula, não? Quer que eu bata uma zinha pra você? Precisa não. Caralho, viado. O Brasil tá perdido mesmo, velho. Uma apresentação sobre negro, velho. Todo mundo é branco. Meu Deus, cara. O gato louco. Dia 15 de novembro, vote 19555. Eu vou eliminar os rapos lá da câmera. Psiu, psiu. O seis é muito melhor. Puta merda, o que é aquilo ali? Olha que fe... De verdade? É? É um zumbi. Ele só vai vir se tu chega a pia. Tu vai. Eu vou na casa? Vai na casa, pega a bola. Gustavo, puta... Gustavo. Cadê ele? Solta. Gustavo, passa pra mim. Vai, vira, não vai. Puta merda. Mira. Ele nem vê. Vai mirando na cabeça. Ele não vai vir. Mira na cabeça. Tem, otário. Tem dois. Vai com calma. Calma. Pra baixo, pro lado, mais, pra cima. Pera, pera. Não se mexe. Tira. Vai, vira. Gustavo. Vai, tira dele. Vem cá, otário. Vem, toma. Velho, coroco. E o outro? Tá mais de frente. Não. Sai, ele não tá vindo. Vai. Isso, filha de novo. Filha de novo. Calma. Vem cá, toma, eu coroco. Aperta o caderno dele. É, vem. Puh. Colasso, porra. Porra. Colasso, caralho. Vai tomar no cu, filha da puta. Filha da puta. Vai tomar, vai tomar teu cu, filha da puta. Pedi o dedo. Pedi ele pro caralho, mano. Vai tomar no cu. Impedi o amor. Impedi o amor. Isso é a pena, mano. Aí perdi ele, esse filha da puta, mano. É, eu ia ser o filho. Não me encanta a boca, não, amor. Isso aqui é suco de quem? De pica. Isso aqui é suco de limonáte, ônibus. Opa. Hã? Ha? Acho que dá pra vocês. Isso aqui é o부 acumula. Há? Há mówiącchi. Não. É o que mano? É o que mano? Já é! Ah filho da puta, ele fica sendo desgraçado! Toma do seu pulo, levanta a boneca da puta! Não solta caralho! O que que é aquilo ali? Corre, corre! Anda, anda, anda! Anda, corre! Pra onde? Vem se eu for na estrela de merda! Esse Haki me ama mano, ele é gamer! Aí! Haki me ama mano! Se me ama eu não chupa migunas! Aí! Aqui ó! Entraram vocês? Cadê tudo? Tá onde? O Rafael! Entrou o Rafael! O Rafael! Eu tava olhando meu dinheiro e você tava depositado! Foi bem na hora! 1989 todo mundo mas muito vindo por trás! øhohohohoho! Aê c novo! Aê c merda! Ele levantou dinheiro! Eu levantou dinheiro! Ele levantou dinheiro! Nossa Gui! Teu gosto ainda pai é sim! Aaaaaah... Eu fiquei com um buraco mais do nada. Ooooooooooooooooooooooooooo Ooooooooooooooooooooooooooo Como é que é? Oooooooooooooooo Oiiiisb que ela é caindo. Ooooooooooooooooooo Já to bem E aí Amor 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 De novo É a boa A gente vai chegar lá É o cara Que foi? Desculpa É o cara É o cara É o Renan Fala aí É o cara Você vai ouvir teu rífen Eu já consigo te rir Eu já consigo te rir Vocês estão te rindo O que é isso?